Fala pessoal! Começando mais um vídeo com vocês, deixa que like, inscreve no canal e ative o sininho aí. Que porra é essa, véi? Tá acontecendo alguma coisa aí, mano? Algum problema? Oi, irmão, 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 cheguei, cheguei. Monta pra vocês aí, não tô querendo comprar uma moto aí não. A moto é top, hein? Qual moto? É que tipo assim, eu comprei a moto, só que eu não tô usando muito, véi. Aí eu tava querendo vender ela. Eu trago ela aí, eu trago essas aí. Ela é bem segura, tá ligado? Dificilmente você vai cair ou sofrer acidente, véi. Tá, ela protege a cadeçada porque tá osso. Ah, ela protege um monte de coisa. Vou trazer ela aí, calma aí, rapidinho. Só pra vocês dão uma olhada nela aí, calma aí. Cara, é o seguinte, eu tô com aquela moto parada, mano. Eu vou tentar vender ela, mano. Tá ligado aquela moto lá que tem um monte de retrovisor, mano? Vou vender essa porra, tipo. Cadê? Deixa eu botar aqui, ó. Qual que é ela? É essa aqui, né? É Fajo 3. Tira essa bosta de carro aí, sou trouxa. Pá carai. Pronto. Deixa eu tirar a moto aqui, pá. Vou levar pros caras lá ver, né, mano? Bem segura a moto, ó. Aê, mano. Aê, carai. Falei. Falei pra vocês, é bem segura a moto, ó. Tem vários retrovisor, tá ligado? Dificilmente. Dificilmente vocês vão cair, mano. De monte. De monte. De monte. Parece que essa moto é a de caçar Pokémon, não é não? Parece, né, mano? Poxa, aqui é uma penteadeira de puta, pô. Olha tudo de espelho, caralho. É, mano. Que pariu, mano. Então, é isso aí que eu tô te falando. É bem segura a moto, mano. Vocês compraram, tio. Cara, é que pode ser massa, pô. Tô vendo que vocês ficam andando pra lá e pra cá de moto aí, ó. Uma motinha dessa aí já era, mano. É, os caras curtem moto mesmo. Pode olhar, pode olhar aí, mano. Cara, aí tem até um stepzinho aqui, pessoal. Aí, ó. É, pô. Segura a moto, mano. É só pegar aí já era, pô. E essa antena aí é linha de serol, irmão? Não, não. É Wi-Fi, pô. Dá pra usar Wi-Fi, né? Carai, Wi-Fi. É, mano. É Wi-Fi e 5G, mano, tá ligado? Você vai passando e vai pegando dos outros aí também, velho. Eu vi uns caras soltando pipa, entendeu, velho? Eu falei, essa antena aí deve ser por causa daqueles caras que soltam pipa lá. Ah, nada, nada. Ela é bem segura, tá ligado? Ela tem bastante buzina também pros caras ouvirem. Cara... Bastante farol, retrovisor. Quanto é que você ganha essa moto aí? E quanto custa um 3DC? Cara, eu vou te falar a verdade. A moto em si, ela custa 5 mil lá, tá ligado? O quê? Só a moto, ela custa 5 mil lá. Caralho. Só que pra botar os acessórios eu gastei 40 mil, mano. Nossa senhora. Tô acreditando nisso não, irmão. No redondo, dobrando por 45, mano. Tá ligado? Pra não ter prejuízo, velho. Não, cara. Você gastou 40 mil pra colocar esses acessórios ali, cara. Exato. É que eu tava caindo muito de moto. Aí eu falei, ah, vou parar, tá ligado? Aí eu botei esse monte de retrovisor. Aí eu nunca mais caí, cara. Muito segura, ó. Rapaz, tá doido. É, ele tem medo do ponto cego, né? É, mano. Isso aí, mano. Vou falar, é a moto mais segura. Nunca vi uma coisa mais segura do que essa, velho. Qual ponto cego? Não tem, não tem ponto cego nessa moto. Essa moto você consegue ver 360 graus, mano. Tá te dar um papo. Tá, mas tá aí, mano. 45 reais. Tá baratinho, mano. Cês gostam de moto. Tô vendo um monte de moto aí, velho. Que massa aí. Quem quer aí, ó. Excelente moto aí. Posso fazer até por 40, mano. 40 eu não posso baixar muito, tá ligado? Senão vou ter prejuízo, mano. 20 mil? Então eu pego. Vamos fazer o seguinte. Nem eu, nem você. 30. Aí, aí. Começou melhor, hein. Aí é o valor correto, mano. Porra, 20 conto, mano. Eu gastei muito nessa moto, velho. Mas que o preço dela é muito baixo. Seriam que você gastou isso, velho? Eu gastei, mano. A moto tá daquele jeito, velho. Vamos fazer assim, então. Vamos fazer assim, então. 25, mano. 25, mano. Ó, 25 é um preço, hein. Eu pagou isso. Eu botava 40. Quanto? Fechou, fechou. Fechou em 25. 25. 25 é boa, mano. Boa, mano. Fechou, fechou. Chega aí, chega aí. Cê vai adquirir a meia moto mais segura dessa cidade, mano. Chega aí. Não passa dos 20 por hora, né? Exatamente, mano. Mas ela é segura, velho. Chega aí, mano. Passa a chave, tio. Chega aí, gente. Passa a chave, cara. Bonitinha motinha, velho. Esse aí não muda o fato, não. Bonitinha ela é, velho. Calma aí, vou te passar. Ah, é você. Eu achei que era o cara de jaqueta. Chega aí. Não, é eu aqui, doutor. É que cê tá com máscara. Não dá pra ver a boca mexendo. É ótimo. Comprar o senhor. Pode ajudar o senhor, doutor. Aí sim. Vou te passar aqui. 25, né? Isso, isso. Aí, irmão. Vou te passar aí a chave, hein? Toma aí. Aí, botão. Aí, mano. Se adquirir é a melhor moto, fi. Essa moto cê tá segura, mano. Agora, agora você é um cara, tá ligado? Que faz coleção de moto, mano. Que eu tô ligado que cê é um motoqueiro, pô. Tá com essa roupa motoqueiro ali, mano. Exatamente por isso que eu comprei, né, Doutor? Exatamente. Exatamente. Já vou, tá ligado? Botar lá na garagem lá. Cê já pode testar ela aí, mano. Tá ligado? Vou deixar com o seu Zé aquela ali. Não, mano. Já pode chegar lá, mano. E fazer penteadeira de puta piada. Ó, tem espelho que tem aquela porra. É, mano. Aquela leal tem bastante espelho, velho. Deixa eu guardar lá e depois cê pega o seu Zé lá de boa, mano. Tá de boa? Tá de boa? Vou guardar lá, hein. Deixa eu pegar o seu Zé. Vou guardar. Valeu, valeu, irmão. Bom trabalho pra vocês aí. Boa, boa, seu trouxa do caralho. 25 mil nessa porra, mano. Paguei 15, eu acho, mano. Valeu, rapaziada. Consegui vender pro cara ali, mano. Falou, irmão. Vou guardar ali com o seu Zé aí, mano. Fez a alegria dele, mano. Boa, boa, mano. É a moto segura, né, mano? Aí, ó. Isso aí. Certo, mano. Ó, arrancado. O bicho é rápido. Ó, ó, ó. Caralho. Vamos embora, vamos embora. Aí, ó. Dá até pra empinar, mano. Dá pra empinar, se liga. Ó, 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 ó. Você é rápido demais, velho. Você é louco? Dá pra fazer a arrancada com isso aqui, mano. Deixa eu guardar ali. É? Que bom. Que bom. Que bom. Uma tia velha do caralho, mano. Você é doido, velho. Sai disso que eu abri. Pronto, já não tá mais comigo, velho. Consegui vender a fajuzinha, mano. Deixa eu guardar aqui a criança. Ó, tu brabo, hein, irmão. Pô, o cara comprou ali agora, velho. Tipo, 25 mil. Sério? 25 mil. Segurança em primeiro lugar. O cara falou, né, velho. Vai no retrovisor. É. Caralho, esse aí tem que ir. Vamos pra carteira. É, uma coisa caralho. Vamos tirar uma parada aí. Pô, mano. Não consegui não mais. Vou tentar aqui de novo. Boa tarde. Deixa eu plantar uma moto. O senhor sabe me dizer onde fica inscrição pro Uber? Inscrição pro Uber eu não faço nem ideia, irmão. Vai na prefeitura. Porra na parada. Ah, é. Eita porra! Ó, não encostei nada, encostei nada, encostei nada, tio. Ó, só cheguei aqui de boa, mano. Ah, mano. Porra, foi a minha. Ó, nem encostei, mano. Tá louco, velho. Porra, a lâmpada. Não, vamos ter que eu ver essa parada aí na faca, tá ligado, mano? Tá de boa, mano. Ah, essa daqui é rápida, mano. Essa é rápida, tio. Essa daqui tá de boa, mano. Mas qualquer 500 mil é seu, mano. 500 mil, 500 mil. Puta. Que isso, mano. 500 mil, porra. É, vamos fazer uma trilha, rapaziada. Só tem a placa da porta aí, velho. Não tem, mano. Essa moto é boa por causa disso, tio. Sem placa, mano. Essa aqui é a moto, mano. E roubar o banco? Caralho, roubar banco é foda, mano. A cara dura assim, mano. Eu vou roubar o banco é a cara dura, valeu, tio. Olha as ideias desse cara. Do nada roubar banco, mano. É o seguinte, vamos lá pra cima, mano. Vamos lá na favela lá que eu tenho que... Pô, eu tinha que contratar um pedreiro, cara. Pra fazer uns negócios lá na favela, mano. É o quê? Eu tenho que falar com os pedreiros... Algum pedreiro, tá ligado? Pra construir algumas coisas lá na favela. Pra gente ter acesso total lá em cima, na parte de cima da favela, tá ligado? Pra poder andar em cima das casas, mano. Se eu conseguir contratar um, mano, pra fazer isso, vai ser safe, hein, velho. Hoje, hein. Eu vou tentar, mano. Aquele cara que tá indo lá pra favela. Eu não posso dar essa bobeira de ir pra lá agora, velho. Que desgrama, velho. Eu acho que ele é olheiro lá e tá de bermudinha rosa, velho. Ele tá indo pra lá mesmo. Que merda, velho. Eu não posso dar esse bobeiro pra esse idiota, não, velho. Calma aí. Ele tá indo pra lá, certeza, lá. Merda. Tá safe, tá safe. Se livramos de um peso... Mas e que tal? Eu tive que pagar 17 mil pra tirar a porra da moto. Não adiantou em nada, né? Pagar a IPVA dela. Aí eu me quebro. Toda semana tem que pagar 17 mil IPVA dessa moto, velho. Que porra é essa? Seu nome é Alisson? Não foi esse tal de Alisson aí que os caras falaram que é polícia, mano? Que polícia o quê, mano? Você veio comprar casa na favela aqui, policial. Não sou policial, não, hein, mano. Ah, tá metendo louco. Eu ouvi falar, ó, tem um Alisson que vai na favela e tal. Eu vou comprar uma casa, mano. Então é tu, então. Negativo, pô. Não sou eu, não. Negativo que? Gaguejou, carai. Eu trabalho lá no grão, pô. Não sou policial. Você trabalha no grão. Bom, deixa eu ver essa moto só se tiver que tem alguma arma aqui dentro. Cadê? Não tem nada aí não. Tá limpo, tá limpo. Pode ver. Tá limpo esse churrasco, esse suco aqui. É, pra comer quando eu sentir fome. Beleza, mas não vai estragar aqui, não? Vai nada, pô. Aí é... Antes de estragar... Antes de estragar... Tá gaguejando por quê? Por que que ele tá gaguejando? Tá gaguejando, tá não? É porque eu sou meio gago. Você é gago, você é gago. Todo mundo é gago agora pra gaguejar, né, irmão? Negativo, pô. Calma aí, irmão. Você tá querendo comprar casa por quê aqui? Dá um papo. Ah, porque eu queria ver uma casa aí, tá ligado? Barato. Vê? Só olhar aí, mano. Olha o tanto de casa que tem. Pra comprar, pô. Pra comprar, né, irmão. Pode crer, tio. São tudo igual essas casas? Então, você tá com o seu olho aí, né, irmão? Você tá vendo como é que é a casa, né, tio? Claro, claro, claro. É, claro, claro. Você tá mudando de assunto por quê? Você é policial mesmo, né, mano? Não sou policial, não. Eu te juro. Tá gaguejando? Deixa eu revistar você aí, mano. Vira aí. Pode revistar, pode revistar. Deixa eu ver o que que você tem aqui no bolso. Parece um distintivo isso aqui, hein? Que distintivo o quê? Sou policial, não. Pode crer, pode crer. Alisson do quê? Alisson Berg. Caralho, é o mesmo nome, mano. Alisson Berg, velho. Não, por que isso? Eu tô metendo logo isso, cara, calma. Sou eu, não, pô. Sou eu, não. Não é você, não, né, mano? Tá gaguejando ainda na minha frente, velho. É que eu sou gago, pô. Eu sou gago. Todo mundo é gago quando vem aqui na favela. Todo mundo fica gago, mano. Não, pô. É estranho essa porra, mano. Que isso? Não é estranho, não. Demorou, demorou e tal, irmão. Eu vou te vender, mas vou ficar de olho em você, irmão. Isso aconteceu alguma coisa de errado aqui quando você veio pra cá, mano. A gente vai pegar, hein, tio. Tranquilo, mas quanto é que é a casa aí? Caso tá pra você, 250 mil, velho. Ah, que isso? Pensei que era mais barato. 50 mil, é 50 mil. Deixa que o cara vende pra você aí. Tá de boa, mano. Calma, gente. Só dava uma chegada no cara, cara. Depois que eu vendi aquela moda aqui, mano, a gente tá sem produto aqui, só que tá com vários materiais pra transportar e transformar em produto, tá ligado? E só que só tá eu e essa mula aqui agora, mano. A gente não vai fazer esse aparato sozinho, você é doido? Perder a mercadoria? Não dá, não, velho. Então é o seguinte, vou dar um cortezinho aqui, já volto. Vamos ver o que a gente vai fazer. A gente vai pra pista pegar carro, pra gente testar lá o valor, que ainda não fiz isso. Acho que eu vou fazer isso agora. Pego de olheiro aí, ó. Que que é? Pego de olheiro, olheiro. Não, agora não. Pô, de olheiro. Todo mundo quer vir pra cá e quer ser olheiro, mano. Deixa eu dar um cortezinho pra gente definir o que a gente vai fazer. Pô, outra moto não, né? Já volto. Ó, parece que roubo dá certo, tem que seguir meu plano, hein, mula. Tá, tá. Se não seguir o plano, vai dar errado, mano. A gente tem que fazer uma parada sem chamar a atenção da polícia, velho. A primeira coisa que a gente vai fazer, é esconder uma moto. A gente vai lá levar lá agora algum lugar. Eu vou deixar a minha ou a sua escondida? Não tu faz, não tu faz. As duas são a mesma velocidade? Exatamente. A minha é rápida, né? A minha também. Demorou, demorou. A minha tá funcionada e tá toda arrumada. É, então eu vou deixar a minha, tá ligado? Vou deixar a minha em algum lugar. Se a polícia parar nós, que tá com Master Pick, a desculpa vai ser, tô indo lá na direção da minha moto, tá ligado? A minha, pra poder pegar e destrancar ela porque eu perdi a chave, tá ligado? Vambora, vambora por aqui pela estrada que é melhor. Então isso aí, galera. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai roubar carro aí na rua, mano. A gente vai levar uma Master Pick ali dentro daquela moto, tá ligado? Uma Master Pick. Embaixo do banco dela. E a gente vai sair pra pegar carro. Assim que a gente achar o carro, tá ligado? Vai verificar, tá? A gente não vai armado. A gente não vai armado. Por que que a gente não vai armado? Porque é fato, né mano? Se a gente for armar, a gente vai perder. Porque, na real, só tá nós dois, velho. Então o plano tem que ser um jeito que a gente consiga roubar de boa, mano. Então esse vai ser o plano. Calma. Primeira coisa que a gente vai fazer. Vai esconder essa moto. Vamos ver se ele pega na reta. Pega na reta. Nem ferrando essa motinha dele, velho. Olha aí, ó. Minha moto é muito rápida, filho. Cê é louco. Pega não, tizão. Pega não, tizão. Pega não, pega não, pega não. Pega não, pega não. Ixi, pega não, pega não. Ih, pega não, pega não. Nem se ele quiser ele pega na reta aqui, filho. Essa aí que é a moto rápida? Como? Essa daí que é a moto rapidona? Você falou? Ah, é mais rápida que a sua. Ah, por que que você não chegou aí no então? É porque se eu acelerar demais eu vou bater. Ah, tá. Beleza. Desculpa do caralho. Agora onde que eu vou deixar pra também não ser roubado, né? Eu não sou trouxa. Calma aí. Acho que eu já até sei, velho. Cheguei. Vou deixar no meio dessas moitas aqui, mano. Não tem que lembrar o lugar, mano. Em cima do posto aqui. Já me lembro. Pô, eu acho que eu sei onde que é esse lugar. Tá. O veículo tá trancadinho, mano. Não tem nem como ver minha moto aqui, velho. O cara que achar minha moto nesse lugar, velho, ele deveria levar mesmo, velho. Porra. Não tem como ver, mano. Ué, essa sua moto faz um barulho. Agora eu vou voltar lá. Essa sua moto faz um barulho. Bora lá. Vai. Ah, eu vou pilotar essa bosta aqui. Vambora. Ué, mas essa moto sua não é a mesma da minha? É, é a mesma. Só que a minha tá arrumada, tá ligado? Meu Deus, eu tô achando que a sua S1000, velho. Não. Minha mãe do céu. Puta merda. Deixei a moto que chama menos atenção pra essa bosta. Parece um refletor. Meu pai, velho. Depois eu vou pintar de preta. Nossa, vai tomar enquadra já. Mano, como que a gente vai tomar essa enquadra ainda? Ah, mas não tem motivo pra parar, velho. Tem, não. Esses caras precisam de motivo? Salve, mano. Aí, mano. Cuidado aí que o IPF tava parado lá na frente da favela e saiu. Tá de boa, tio. Só tô aqui só pra esperar o mano aí, tio. Não, suave. Só tô falando aí pra vocês mesmo, né? Tá de boa, tá de boa. Aí, mano. Vou meter os caixinhas, velho. Registradora. Boa, mano. Trouxa do cara. Cadê, mano? Cara idiota, velho. Você botou embaixo do banco aí? Bota aí embaixo do banco. Deixa eu colocar. Botei, 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 botei. Rápido, rápido, rápido. Botei, botei, botei. Botei, botei. Vambora, vambora. Só um, né? É, só uma. Demorou. Bota o capacete. Vou carregar duas aí, Alisson. Agora é o seguinte, velho. A gente vê o carro, tá ligado? A gente vai ficar dando uma volta em volta dele. Se não ver polícia, se não ver nada, a gente pega e rouba a porra do carro ou da moto, mano. Agora, pra onde a gente pode achar? Eu tô achando que lá na concessionária é melhor não. É, velho. Vambora, vambora. Ô, você que tá aí na cidade aí. Você tá fazendo o quê? Tá vindo pra cá ainda? Entra aí, acabei de pagar as mãos. Fica por aí, mano. Fica por aí. A gente se encontra com nós ali no hospital. Já é, já é. Desculpa com a mão na cabeça. Desculpa. 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 Nem começaram a roubar, mano. Vai, vai. Atrás do peito. Algum motivo. Vai, positivo. Tranqüilo. Pode ir. Vamos ver o que que tá dando aqui, vamos ver. Tá revistando os dois. Desculpa. Ai, ai, ai. Não tem porra nenhuma aqui, mano. Cara, revistar não tem nada. Vai revistar não tem nada. Vamos ver qual o motivo que ele tá revistando. O que é essa motocicleta? Ah, a moto é minha Ah, é sua? Sim, senhor Deixa eu dar uma olhadinha Sim, senhor, pode olhar Opa E essa chave mestre que tá no baú dela? É que eu perdi a chave da minha moto e a gente tá indo em direção dela Acho que essa é a chave da moto dela, mãe É, é difícil O senhor sabe que pelo nosso novo código penal Isso aí tá dando prisão, né? Andar com chave desse modelo Pô, bonito Só porque eu perdi a chave da minha moto Então eu não posso recuperar a minha moto de volta Não, bonito, bonito A chave da sua moto Pesado, hein, Chive Acho que o senhor tá com problema no ouvido aí Porque eu não falei que eu não li a chave da minha moto Falei que eu vou destrancar a minha moto Se eu quiser eu levo o senhor até lá Minha moto lá, vambora lá Vambora lá Eu levo você até a minha moto lá Se dá verificado se ela é minha mesmo ou não E aí, Chive, o que você acha? Vamos lá A gente vai até no carro do senhor aí se você quiser E onde que tá a tua moto? Tá logo ali atrás ali Aprendendo a bandidade aí, doutor? Aonde? Bora lá Quer que eu vá no carro dos senhores aí? É em cima do posto ali Em cima do posto? Exatamente, o posto de gasolina tá ali em cima Deixa eu já pegar essa chave Eu escondi ela no meio do mato E agora eu vou lá Pra destrancar ela Ah, entendi Aí você comprou essa chave aonde? É o que? Você comprou essa chave aonde? Ué, doutor Comprei na loja, doutor É que eu saiba As lojas da cidade foram proibidas, né De vender essa chave Não, doutor Então você tem que ir lá na loja E verificar isso aí, doutor Eu tô cortando essa chave É o que? A gente Tá dando até prisão isso É Mas isso aí, doutor Só vou coisar minha moto, doutor Só tem uma Pra minha moto Eu vou levar o senhor lá na minha moto Vou mostrar que a minha moto E quem vai ser preso Vai ser o dono da moto aqui Essa H2L Mas é só pra destrancar minha moto, doutor Um negócio desse Vai ser É, aí não tem como a gente saber Se essa história é verídica, né Mas vou lá na minha moto Que eu vou mostrar pro senhor Minha moto Vai, irmão Tá assistindo a abordagem? Vai, vai, vai Filha da manhã Vesses caras não vai cair, mano Meu pai do céu Eu vou ser preso, velho Vai comprovar com o senhor, doutor É só a gente ir lá na moto Senhor vai ver Eu vou no carro do senhor aqui, ó Meu pai do céu Esse cara não vai cair O que você acha? Estive, acho que a gente podia tá dando só a multa aí Não dá a pena, não Porque a F2L é proibida, entendeu? Pô, doutor, é sério Eu tô ligado Essa aí eu não sabia que era proibida Mas é porque tá trancado mesmo, ó Já deixei o senhor falar Agora é minha vez de falar É o seguinte Essa moto aí Meu Deus Meu Deus Que que é isso? Meu Deus Meu Deus Que que foi isso? Ah, infelizmente Isso aí tá no código penal Não tem o que fazer Mesmo que seja pra trancar a sua moto Tudo bem Mas não pode É proibido, entendeu? Eu não sabia que a malinha era proibida E não vai ser Que vai pagar a pena É quem que eu dou o veículo É ele, não é? Que isso, doutor Mas mesmo assim O cara vai ser preso A secar de uma mala, doutor De ferramenta É, porra Infelizmente Se fosse ferramenta Aria ferramenta Ah tá Mas é a ferramenta Pra poder abrir E destrancar a moto Não sei se as ferramentas São usadas pra quê Tá ligado? Mas esse Você tá botando um monte de coisa Qualquer ferramenta Pode usar qualquer coisa, doutor E este Vai fazer o que aí? Isso aí Uma ferramenta Pode matar uma pessoa também Todo mundo vai ser preso No código penal Aí É rolo Entendeu? Faz o seguinte Pô Fiz com essa chave aí Pega a chave Pega essa chave dele O doutor O sinal já abriu Pode continuar seu caminho aí Faz o seguinte Já que é novo No código penal Muita gente não tá sabendo Só recolhe a chave E fica como aviso Puta que pariu Aí meu clon deu errado agora Já recolhia Se a gente pegar os dois Com essa chave aí de novo Já sabe né Mas e minha moto agora? Que que eu tenho que fazer então? Chame chaveiro Chame chaveiro Mano e aí Chaveiro? Onde tem chaveiro doutor? Ah Tem aqui na cidade Tem tantos estabelecimentos Que pode fazer isso Ele troca a ignição Mecânico Faz tudo Compre a ignição nova Ele troca a ignição da moto lá Ah Tranquilo então doutor Muito obrigado aí Tá Pegou a chave? Peguei sim Banda de trouxa do caralho Tomar no céu Deixa eu botar essa moto aí Ah mano Quase hein Mano Mete o louco mano Meu Deus Ah porra É uma malinha mano Vai pra casa do caralho Botar em código penal Mala porra Esse cara faz cara da merda cara Parece que pensa com um dedão Filha da É a mesma coisa mano Marcelo mano Pode usar pra quebrar um carro E aí Tu vai entender porque tá com Marcelo Masterpeak Que que é Masterpeak? Porra Nunca vi Masterpeak ser código penal Nunca vi essa porra Cara do caralho Faz umas regras de merda Até raiva ver essas porra Pega aquele cotonete Eu vou rebocar ele no tiro aí mano Tô vendo vocês Tô vendo vocês Tô vendo vocês Caralho vocês viraram um trem Filha da mãe Guys é o seguinte mano A gente tá transportando as paradas mano Ah parou O cara pegou nosso negócio mano Aí é paia Tá ligado Os cara tá parando à toa Tá ligado Não tinha nenhum motivo Pra parar ali mano A gente tava no sinal vermelho Parado Respeitando o sinal E os cara pararam Aí os cara tão pegando E tá fazendo transporte Nessa porra Vamos lá mano A gente tem que ganhar dinheiro mesmo Olha os cara lá em cima A gente aqui embaixo Daqui a pouco bate a polícia aqui mano Mano A gente não pode perder isso aí não Caralho Entra direita Entra aí logo aí fi Devagar 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 Perder material não Eu vou ficar dando em volta aqui hein Qualquer coisa que eu vejo errada Eu dou um toque Vai descarregando rápido O caminhão tá fumaçando aqui né Melhor comprar um reparador logo não Mentira Você já tá fumaçando o caminhão mano Você é burra hein mano Não 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 O caminhão já tava meio quebrado Ele já tava meio quebrado Mas sei lá Ele só tem Não tem um isso Calma aí Calma Eu tô dando as voltinhas aqui mano Vai logo Depois você conserta Descarrega isso aí Tem mais cinco Calma aí Tá tá Tô vendo nada ainda não Vai 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 descarregar Pode descarregar Vambora galera Deixa ele descarregar lá mano A gente tem que pensar agora em outro jeito Pra roubar o carro mano Se os cara com o Master Pick tá prendendo velho Quebrou nós porra Como é que a gente vai roubar sem eles pegar mano A única ferramenta é aquela Calma aí Que que é Não Não O outro tava produzindo O outro tava produzindo O outro tava produzindo Eu tava indo produzir PRF passou TRANQUEI a porta PRF passou TRANCA TRANCA Vai vir, vai me abordar Opa, senhor De novo, é, doutor Chamei lá, o cara reparou minha moto Essa aqui, doutor Entendi Isso aí, isso aí, é Eu vou sair aqui, já Mano, tranca, não deixei de vir vocês aí, não Tranca Não, pode não Não sai, não sai Não tá lá, não é possível, eles não viram a gente entrando Não viram a gente fazendo nada, tá tudo aqui dentro Sai pelo mesmo lugar que vocês, senhor Mesmo lugar, mesmo lugar Mesmo lugar que vocês Entrou, vocês vão sair Lógico, pode sair do local se estiver preso lá dentro E faz isso rápido, tranca a porta, hein Não, tô ligado, mas tranca a porta Os caras não sabem do local aí Caralho, quase que a gente ia abordar de novo As ideias, tá falando pra você, mano, os caras estão indo pra lá e pra cá Tá de boa, tá de boa Aí, vai embora, vai embora Ela foi em direção à cidade lá É a mesma equipe, mesma equipe O cara ia me parar, ele viu que era eu E aí ele viu, ah, você acertou a moto, pá Vai lá e compra, tio Nem conheço vocês, vai que ele tá olhando em algum lugar aí Dá bobeira não, tio, tá ruim Calma que eu já volto com vocês, mano Já deu certinho ali, entreguinha ali Dá pelo menos 200 Já dá pra gente começar e fabricar e depois levar pra favela, mano Tem muita mercadoria pra levar, velho Tem mais de 3 mil lá, velho Então eu já volto com vocês aí, rapidinho O resto é um... O que que é? Ah, tem que trocar um pouco de roupa Os caras estavam pegando minha roupa aí, mano Que medo Ah, agora tá bem camuflado Vamos aqui pro canto aqui, vem cá Bora, bora Bora, gás Acho que os caras vão querer roubar um banco agora, gás Vamos ver É o seguinte Hã? É, eu tô ligado que a gente tá sem vaga Vai tá com vaga no bagulho item Mas a gente quer entrar Mas em bom Então, é aquilo Eu tô tentando pegar uma informação de faz muito tempo Só que eu não consegui Por isso que a gente não fez entrar ainda Que era a situação Porque, tipo assim, eu descobri Eles fazem instrução de aviação, tá? Então eu sei que eles têm um helicóptero Pra fazer o transporte Fazer a instrução, desculpa E queria saber se eles tinham pra avião também Tá ligado? Não sei se você já entendeu o que eu queria fazer Ou entendeu? Tô entendendo, tô entendendo Eu ia pegar o... Caso tiver o de aviação Eu ia pegar o avião e o utilizar na nossa fuga Entendi Entendeu? Mas bom Infelizmente Tá tendo muita treta interna na PM Vamos Muito paranauia aí E aí tem 4 PMs 3 a 4 PMs Tá ligado? Que tão querendo sair daquela vida de lá E arriscar um pouco mais, tá ligado? Tá querendo entrar aqui Isso E é da rapaziada que ajuda a gente Tá ligado? Ah, mano Seu cara ajuda E quer vir pra cá É São os... Tá aberto, não tá não? E a... Tá Mas eu queria ver o que tu acha Mas é que tá A gente vai testar esses caras aí Porque se eles vêm pra cá pegar Tá ligado? Não, tô ligado Pode botar pra testar Mas uma coisa que eu boto Minha mão no fuga Os caras é inteligente Tem maturidade Considerando um que ainda dá umas escorregadas Mas... Então tem 4 lá Que você tá... Você acha que tá criando aqui? É, 3 a 4 Eu esqueci Ué, só você marcar com os caras A gente ficar nós dois E esses caras aí Provavelmente Eles devem aparecer aqui na favela Talvez amanhã Amanhã? Então demorou, então Tá Porque eles querem até conversar com a gente A respeito dessas paradas A parada é o seguinte Vamos fazer o seguinte Eles vão vir amanhã, correto? É Quando eu tiver aqui Eu quero que ele já chegue falando a palavra Porque você vai passar isso pra eles, tá ligado? Pra mim saber que é eles mesmo Tranquilo Quando a gente chegar aqui e fala Tá com a barca aqui dentro e tal, tá ligado? Eles vão vir de polícia aqui dentro? Provavelmente Ah Não sei ainda Não, tá tranquilo Se vier polícia aqui dentro Eu vou saber que é eles e tal Vambora, guys Vamos ver aqui Então vai vir Alguns policiais pra cá Alguns policiais cansou lá da vida Lá Não tá ganhando dinheiro Quer vir pra cá pra ganhar dinheiro, né, mano? Então vamos ver, guys Vamos ver esses caras aí Esses caras é aquele que passava informação pra nós Vocês lembram? Que tinha os informantes Então é esses caras que tá querendo vir pra cá agora, mano Esse cara sai da polícia e quer vir pra cá Então vamos ver como é que vai ser isso daí, mano Se esses caras vão pegar Nossa, mano Se esses caras entregar a nós Eu vou ficar muito puto, velho Na moral, velho Mas vamos ver aqui Já volto com vocês, mano Não, tem 46 lá, mano Redondinho Pode ser, pode ser Eu tenho algumas lá no meu baú ainda Calma aí Só fazer o cálculo de quanto vai ficar aqui, mano Só um segundinho, calma aí Beleza, sem problema Guys, agora tem calculadora, ó Agora sim, mano, ó Agora a gente pega aqui 750 Que o caralho Eu ficar de olheira aí 750 vezes 46 Que igual 34.500 que tem que pagar Então, irmão, ó 34.500, mano Você tem que mandar pra conta fictícia 25 Ela faz transporte de Japão ao Equador, tá ligado? Beleza Então só chega depois de 39 dias com laranja, velho Então o cara tá até morto já, tá ligado? 36.000 e quantos? 34.500 Então a possibilidade de você achar essa conta no mundo é zero, mano Porque ela fica sobre a água, tá ligado? Na superfície aquática Então só super choque, ficou sério Aí Ih, caraca Peraí Que eu acho que tô com o dinheiro no Paypal Você manda pra conta errada, caralho Não, eu tô com o dinheiro no Paypal aqui Tem que sacar Não, mano Essa cara aqui vai te assustar, tá ligado, tio? E aí, irmão Vai demorar pra tu levar Vem a parar do dinheiro, tio? Ô, mano Você vai me dizer se o dinheiro era matar você da game Que eu tava sacando aqui Já enviei, já Você enviou 15.000, mano É quanto mesmo? Ah, é 35, né? 34.500, caralho Tá metendo no louco, mano Vou te mandar mais 20 Não, tô não, mano Relaxa Porque eu tenho a memória curta mesmo Eu tenho esse problema de nascença Demorou, demorou Manda 20 Caralho, mano Você tem algum problema, né, mano? É impossível, mano Eu tenho, mano 35 horas pra mandar uma parada, tio Não sei a forma não, filho Você é amigo do Beira Mais, irmão? Baixa a boca, caralho Sou sim, sou sim Por que esse cara tá chegando aqui Tá metendo um louco aqui dentro, mano? Tá falando alto com os outros Tá achando que é alguma coisa aqui? Olha, mano Você é mudo, porra? Filho, olheiro Irmão, você vai demorar mais, véi? Parceiro, eu tô tentando tirar o dinheiro aqui, pô É porque eu tenho um problema aqui na minha mente Aqui que trava tudo, entendeu? Eu fico travado na mente Para de usar droga, porra Caralho, mano? Caralho, mano É porque eu tenho problema de audição Então eu acabo falando mais alto, entendeu? Porque eu não escuto a minha própria voz Não, eu falei com você Eu falei com o seu amigo, caralho Qual amigo? Beira Mar Ah, tá Não, eu não sei qual é da dele, não A gente se encontrou aí na favela E tava fazendo uns corre aí por fora aí, mano Mas eu não sei nem Entendi Você vê aí, você manda ele baixar a bola um pouquinho Antes que der ruim pro lado dele Beleza, beleza Faz um tempo que eu não vejo ele aí também Tô legal, mas sem enrolar, mano Cadê os 20 mil, mano? Tem meia hora já que eu tô aqui te esperando, mano Tô sacando aqui Caralho, é o que, mano? Você é da Inglaterra também esse dinheiro, tio? Caralho, que até meia hora Pra mandar 20 mil, mano? Agora vai, agora vai Demorou, e o produto? Já mandou pra ele aí, já, o produto? Ah, primeiro ele tem que pagar, né? Relaxa, rapaziada Eu sou da paz, eu só sou um pouco devagar mesmo Não, pouquinho, imagina Só um pouquinho Demorou quase 4 minutos Eu me dou dinheiro, tá de boa Passa aí, passa aí pro rapaz aí A parada Não, irmão Se você vai fazer um negócio comigo Você vai fazer comigo, não é não? Não, 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 não Por que você não quer fazer um negócio comigo, pô? Não, porque eu não tenho acordo com o diabo, não Eu não trabalho com isso, não Você tá acordo com o diabo, rapaz Você já fez o acordo já, irmão Não, não, eu não faço acordo com o diabo, não Deutão, eu não posso fazer com você, não Você já fez o acordo, rapaz Não, não Você tá vindo aqui só renovar, mano Não, você é muito atentado Do nada, eu tô andando lá Tu quer me puxar lá pra baixo Nada, nada, pô A gente só puxa quem deve, tá ligado? Você deve? Ó, eu só vou fazer isso aqui uma vez Só vou fazer com você uma vez Só porque o vendedor ficou pressão baixa lá Demorou Qual que é o seu nome, irmão? Julielson Potoc, próprio Julielson Potoc, velho Já vi esse nome, mano A gente vai ver se... Se te puxa, calma aí Eu vou te puxar aqui, só um segredinho Não, não, não vai puxar nada, não Não, não, eu vou puxar só ficha aqui, pô Calma, cara Ah, tá, tá Pensei que era meu pé lá pra baixo Não, jamais Vou puxar só ficha Só o segundo Todo respeito Mas esse helicóptero zão aí Dá pra chegar lá no céu, vô Eu chamo a ajuda de prato Dá, dá, mas você não Eu tô apontando arma pro cara aí, caralho Falta dois dias pra vencer ainda, mano Só do Léo Mas é porque vai que, né? Ah, tá tranquilo Você quer que renovar mais uma semana? É, bota mais uma semana, hein De boa, mais uma semana na terra ainda, né? Fala aí, fala o seu... Na terra porra nenhuma Ei, calma aí O faraocã é o nome? Não, não, só me envia o dinheiro aí, mano Beleza Fala aí Aí fica no seu coração Dez ou quinze mil, né? Arranja uma conta aí Oxe, aqui é meu coração Capeta é só dez pra não ter luxo É, mas é dez mil, né? Renovação, né? Dez mil É Manda pra conta Da victícia viciica aí, mano Beleza Se tivesse pelo menos com a cara de um anjinho aí, pô Não, o capeta eu não gosto muito, não Tá de boa Tá de boa Saudade renovado pra você aqui, mano Precisa ter mais tempo na terra aí pra dormir na sua casa Não Não, se depender de você Opa, calma aí Escrevi errado Pode escrever errado pela linha certa não, tá ligado? Escrever certo pela linha torta, mano Não, é porque as verdades já ficam entre as entrelinhas, né? No final dos tempos já sabemos quem vai ganhar Exatamente E o capeta vai pro chão Demorou, irmão Vai lá, bom trabalho Bicho doido da porra E eu, né? Já volto, galera Ficava aí, mano Guys, voltando aqui é o seguinte Ota porra Carat A gente vai fazer um teste, mano Vai fazer um teste com dinheiro sujo Calma aí Aê, bora, bora, bora Onde que vai ser? Onde você vai fazer esse teste? Ali no bagulho de barco De boa É, eu também tava pensando nessa parada, mano Se a gente tentar fugir de barco Pode ser que o dinheiro, né? Dinheiro, arma, sei lá Nossa, pior, cara Por isso mesmo que eu tô Tô querendo fazer esse teste logo, né? Mas se a gente botar dentro de uma bolsa Será que não resolve, velho? Então, não existe bolsa impermeável na cidade Já tentei pedir Teperia ter, né, mano? Teperia ter Foda, viu? É, galera A gente tá testando a parada aqui, galera Que é o seguinte A gente vai roubar e pode ter que a gente utilize água Se a gente cair na água Vai molhar o dinheiro Agora, se a gente tiver uma bolsa Deveria, tá ligado? Não molhar o dinheiro Ah, uma bolsa impermeável Ah, não Agora, onde que a gente vai pôr usar isso daí? Aqui, aqui, aqui Aqui é a Alten É isso Essa parte de trás aqui Boa, boa Capinha aqui, boa Dá pra testar aqui, tio Não pode pôr Mas aqui dá, porra É por causa do que você é ele tá procurando, né? Pô, mas... Será que eu ia impolir isso aqui, mano? A gente vai fazer um teste rápido, velho Qualquer coisa, né? Tá no barco, mas nem rala, viu? Não, tipo... Mas eles conseguiram já verificar o chassi dessa... Caralho, velho Posou no estilo Você quebrou o viso pra você? Não, não, não Só posou no estilo mesmo, tô falando Não, não Não, não Não, não Quebrou não, quebrou não Tá bom Tá inteirão, porra Que porra Tá inteirão, vambora Tá inteirão, tá sim A parada tá toda quebrada, mano Dá metade da grana aí pra cada um E vamos testar certinho Senão você vai levar tudo e já era Vou passar meu rádio Perde rádio Porra, eu já tô com rádio, porra Calma aí É, relaxe, relaxe O pessoal dá grana, dá grana Metade aí pra gente testar grana Não, rádio já vai dar ruim se a gente entrar Tá com ele ali Peguei 100 contos, só Vou pegar o bagulho ali É, meu, passa a metade A gente vai fazer alguns testezinhos, guys Até onde molha, né, velho Que a gente não sabe Se botar o pé no chão já molha a grana Deixa eu ver Cuidado, cuidado Achei ele primeiro Porque ele tá com pouca coisa Ah, ali ele vai perder tudo, pô Ele tem que entrar por aqui Aí você vai perder tudo, caralho É por aqui, não? Ah, você quer pegar um... Ah, mas se você for cair Vou pegar o barco Já era, hein, tio Meu Deus Boa, 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 boa Perdeu tudo Boa, garoto Parabéns Parabéns Saiu o dinheiro Calma, deixa eu trazer o barco aqui Deixa eu trazer o barco aqui Meu, para Eu consigo dar um salto daquilo, velho Não, ele deu, olha lá Só que... O que aconteceu? Caiu de novo Garota, tá foda ali, mano E aí? Vamos ver a distância aqui Tá Já molhou tudo O dinheiro que você tava? Já, já Ah, vou te dar então 100 Eu acho que é só quando você fica sem, tipo, apoio, tá ligado? Na terra Você não consegue, entendeu? Então, vê aí Aí você perde o dinheiro Molhou? Hum, acho que é só quando você afunda tudo, não? Quando mergulha, né? Acho que é só quando mergulha Tá com o dinheiro ainda? Ah, ele não tá com o rádio Ele molhou o rádio, burro Olha lá, ele foi com o rádio Agora como é que a gente vai falar com ele? Não tem rádio O bicho é burro, mano Ô Pera aí, pera aí Molhou não? Molhou não? Molhou não? Calma aí, eu vou andar aqui então Vai até o seu limite Ah, aqui tá de boa Aqui tá de boa Ah, entendi Entendi É, isso é interessante, guys Aqui a gente não perdeu nada Dinheiro tá de boa Aqui a gente botou na parte de cima da jaqueta, ligado? Agora se a gente nadar, a gente perde tudo, mano Vou fazer um teste pra vocês Se liga, ó Vou te passar aqui as paradas Vou fazer um teste final Guarda isso aqui pra mim De boa Agora eu vou fazer o teste aqui Deixa eu ver Agora, guys, olha só Tô com as paradas aqui Agora eu vou cair na água pra nadar, ó Vou nadar Vamos ver, vamos ver Aqui tá de boa? Tá de boa ainda Aqui Tá tranquilo ainda Aqui já era Perdi tudo, ó Você molhou os seus pés e seus bens Você perdeu os seus bens, perdeu os seus bens, ó Perdeu ou não? Perdi, perdi Só quando você... Só quando subemerge, exatamente Só quando você começa a nadar Ah, enquanto você tiver apoio, então Enquanto você tiver apoio, tá de boa Então tá de boa, então, mano Aí, cara Olha, me devolve meu radinho aí É, então Tá mais de boa Tá, deu pra entender, tá Agora tem que ir lá na praia, lá Pra ver o lugar lá Porque ele tem meio que um vão, tá ligado? Tipo, dá uma descida É tipo um buraco, tá ligado? Bora lá, bora lá Tem que ir lá na praia Vamos lá Vamos fazer o segundo teste, guys Isso aqui é o plano pra gente poder roubar o banco, tá ligado, guys? Por isso vocês estão vendo isso aqui Eu acho que o banco vai ficar no próximo vídeo Eu não sei ainda O que que é? Vambora, vambora, guys Mano, aqui é arriscado, hein, mano Porque aqui passa polícia, tá ligado? Eles não podem ver se é o L RRF, passa Coisa rápida Tem que ser bem rápido, mano Isso, ali, aí, nessa parte, isso A gente não tem como ver, mano Ih, pode vir da estrada, mano Eu acho que dá pra ver, tio Caralho, mano Tem que ser muito rápido isso aqui Para, para, para Vai bater Parou Eles não podem ver se é o L Não, guys Porque ele já tá sendo procurado, mano Tô fomporra, velho Tem que ser rápido isso Cadê? Vamos fazer um testezinho aqui na água Deixa eu te passar o dinheiro Vai, vai, cadê? Passa a metade Eu vou cair Eita porra Ai, ai, ai Caralho Deu uma escorregada no lodo Deu uma escorregada no lodo ali, velho Aqui? Você quer testar aqui? Não, não É ali mais na frente ali Ó, se tu vier Tá, vai, vai indo Ele já tá com a água na cintura Só que a gente põe até aqui assim, ó Tá ligado? Caralho, velho Não, mas aqui Mas aqui Dá pra deixar perto da pedra, pô A gente vai pela pedra Se quebrar o cacho, não? Não, deixa na pedra ali Dá pra pôr isso na pedra Por aqui A gente sobe em cima da pedra É, dá até aqui Dá, dá Da pedra dá Nossa Aí você perdeu Entendeu? Tipo, é meio difícil aqui Que você pode... Sim, tô ligado Mas se deixar o barco pertinho aqui Dá pra subir nele, velho Tem as ondas, tá ligado? Ah, 22 de dinheiro, mano Se você parar com 22 de dinheiro Você tá me dando louco Vambora É, mano, dinheiro Vambora, galera Vamos voltar pra favela É o seguinte A gente tá fazendo esse teste, guys Que a gente tem que deixar o barco Perto de algum lugar Como a gente vai tá com o dinheiro sujo Fugindo, tá ligado? Se a gente entrar na água A gente vai perder tudo Então por isso tem que ter esse teste Pra saber até onde a gente pode ir, mano Então, pra nem perder nada, tá ligado? Não roubar igual um idiota À toa Qual é, mano? Eu quero subir, tio Vai Aí a gente... Calma, caralho Então naquele limitezinho ali A gente já quase perde tudo, velho Deixa eu desligar o L ali Que eu quero ver que a polícia tá aqui em cima Vai meter bala em nós daqui a pouco Ô, porra Calma, caralho Deixa eu estar o L pra ver se não olha lá em cima Não, não Mete o louco, não Mete o louco, não Mete o louco, não Vai perder o L, mano Ainda mais com esse monte de coral aqui embaixo Calma aí, guys Se eu fechar aqui o local Mano, aqui tá cheio, velho Aqui tá cheio, tio Olha o tanto de cara aqui embaixo Tô trabalhando mesmo, hein? Caralho Agora vi, filha Vem, velho Não tem nada mais que fazer, não, né? Boa, boa, mano Aqui é isso aí, mano Continua aí Quero ver como é que tá o estoque aqui dentro, mano Vamos ver, vamos ver, mano É assim Quando o cara vê isso aqui Já fica com medo Começa a trabalhar mais rápido, mano Continua aí, tio Ah, ZD, ZD, ZD O que ele falou aqui pra mim? Bora, esqueci O que ele falou pra mim ali? Eu não ouvi? Atrapanhando aí, irmão Não, por isso que ele tá querendo mamar Não, por isso que ele tá querendo mamar Não, por isso que ele falava isso Não, presta atenção Todo mundo tá no cochichão já, né? Eu vou falando aí De mamar Boa, boa, boa Deixa eu ver como é que tá a produção de vocês aí, mano Deixa eu dar uma olhadinha pra ver como é que tá aí Vai, 50 Quer mamar, porra? Deixa eu ver aqui Caralho, demorou Não, vai lá, vai lá, mano Tá trabalhando nesse mesmo, porra Vai lá, vai lá Mano, deixa eu acessar a parada, tio Isso é só o caralho Eu tô trabalhando Porra Retirar 1.600 já, caralho Os moleque tão trampando, hein, filho Boa, boa, boa Vai lá, vai lá Vou atrapalhar vocês não, velho Isso aí, tem que trabalhar mesmo, tá ligado? Vou atrapalhar vocês não Vou ficar coordenando ali de cima Vê se estão certinho Calma aí, mano Eu vou dar uma olhada de cima Vê se vocês estão fazendo corretamente o procedimento É, joga no chão aí, tio esquisito, pega a meta aí Joga no chão Isso aí, isso aí Vai continuar Deixa eu ver como é que tá a produção daqui de cima Correto Não, não é de louco, não Beleza O cara pega do baú Bota no chão Outro processo Outro fabrica Outro leva É isso aí, mano É um círculo vicioso, tá ligado? É assim, ó Bota ali Outro par Você já ouviram aquela música? É que agora tá organizado Já ouviram aquela música? Aquela música, já ouviram? O cara tá desorganizado Enquanto vocês estão trabalhando Deixa eu cantar uma musiquinha pra vocês aqui Quer ver? Amaral, só Cala a boca, Osito Amaral, não precisa vir trazer a meta aqui no baú, não Ó, ouve a música, ó O BH mamou Ele mamou eu Ouviu? Ouviu a música? A gente já sabia, tá ligado? Já chegou aí, André? Chegando, calma aí Ele tá indo com o cara O cara é uma música O sete aí embaixo Mamou Todos mamou eu Não parou pra contar não Ele parou Vou te matar, hein, mano Mamou Pajera Tá de boa, tá de boa Vou ajudar vocês O que é que precisa pra fazer? Fala aí, fala aí Precisa só de ir pegando ali Colocando lá no baú? Só pega a meta, só, por favor Só que tiver a meta, tá ligado? De boa, de boa, de boa Vai, né? Ó, rapaziada Pode dropar a meta no chão Vambora, guys Vambora Vamos levar os produtos tudo, mano Calma, deixa eu sair com o caminhãozão, tio Já tô indo, tio Vambora, vambora, mano Quero levar esse grandão aqui, tio Vambora Vamos levar tudo pra favela, mano Tá tudo pronto Fabricamos tudo Também já tá tudo vendido, tá ligado? Só que tem que dar certo Agora a gente tem que levar isso tudo pra lá, mano Olha que caminhãozão bonito, véi Isso é louco, mano Foi de primeira pessoinha aqui, véi Nossa, véi Safe do safe Bicho é bonito, hein, véi Ó, painel solar Bicho é bonito esse caminhão, hein, mano Caralho, se tiver polícia aqui na frente agora, quebrou, hein, guys Caralho, mano A gente tá perdendo muito produto, véi Tá acompanhando É, gente, vai acompanhar você Pode ir, pode ir Aguarde, tá te acompanhando aí, já? Tá acompanhando nós dois Pode ir, pode ir vocês aí que estão com a leva maior Nós estamos acompanhando o caminhão preto Foi uma boa jogada ter acompanhado o caminhão, hein Esse caminhãozão aqui é massa, hein, mano Caralho Milhão 250 Ficou fora que ele não é muito bom de curva, né, filha Eu vou ver agora É, ele é pesadinho, né, mano, é normal Esse aqui, mano, ele é 400 mil e custa, é, carrega 250, mano E aí carrega 450 e é 1 milhão 250, mano Pode crer, pode crer Se você multiplicar por 4, vira 4 milhões e 990, não é isso? Também É, pô Multiplicar por 8, vira... Tô pensando em comprar 4 milhões e 800 mil carros desses, vambora? Bora, pô, bora Beio, beio, beio Ah, meu Deus Tombou não, né? Tombou não, meu caralho Foi, foi, foi Mano, você viu que aquela placa não tava ali pra mim? Ah, não sei, cara Uns 5, véi Se vocês tombarem esse caminhão com parada, vão matar um cara a 1, véi Não é que é louco, tio Chegou, vai direto no baú, pega um colete e pega uma arma grande, ouviu? Quer voltar lá? Primeira coisa, pegar uma arma e coisa Vambora Porque se parecer alguém, mano Já tinha um cacto aqui que eu já levei, mano Sim, bora, bora, bando Cara, é o cactozinho, eu já levei, mano O que que é? É, esquisito, é bração, ué Então, boa, guarde o outro O outro querendo entrar com um caminhão dentro da garagem Olha as ideias do outro Ah, na moral, véi Ele tombou a guarda, desquisito Meu Deus Não é nem doido, não é nem doido Foi, tem que querer, mano O bagulho corregou, tá ligado? Ah, mano, meu Deus, véi Não sei o que ela viu, véi É, se for o caminhão tombou, véi Foi mal Ah, não, véi Esse caminhão é horrível, não tem como Se tombar com as paradas, eu juro que eu volto armado e mato vocês, véi Ah, se tombou, vem buscar, vem buscar Não, eu vou voltar, eu vou voltar armado, então Calma aí, então, fica aí Ah, tá Vem logo, então Estamos aqui na pista Você vai ver, então Eu vou voltar armado, eu vou dar uma bala neles Rápido, rápido Tá de brincadeira, né Ah, mas o policia tá vindo, o policia tá vindo, parece Aqui lá é viatura, aqui lá é viatura Ah, já sei que é palhaçada Vocês não sabem mentir, não Mas tem que aprender, tá ligado? Olha, eu não fui falando Aprende, aprende Depois vocês vão falar Vai, irmão, vai, irmão, vai Tô tirando a cá, véi Tô tirando a cá, não É pra botar, idiota Chegar é pra pegar Pegar Vai Eu vou ficar no alto, dando proteção Vai que chega algum idiota aí Mano, eu vou ficar aqui dentro da casa aqui, tá ligado? Olhando aqui pra ver se vai chegar Não, 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 não Mete o louco não Eu vou ficar aqui em cima aqui, mano De arma aqui em cima do outro telhado Passou quanto? 122.500 Essas 10 aqui, mano Eu vou usar, tá ligado? Se você usar, você perde os dentes Claro Aqui ninguém usa nada Só vende Eu uso Fecharam a porta lá, né? Espero Espero muito que tenha fechado a porta lá Espero muito O mal falou que fechou O mal falou que fechou Outra opção de bala para mim aqui Então é isso aí, guys Espero que vocês tenham gostado Conseguiu fazer o transporte aqui Já tá tudo vendido, mano A gente vai ganhar uma grana boa Tem que ganhar uma grana ainda Tá com um milhão empurrada Tem arma A gente vai combinar mais Tem mais uns 5 milhões Aí pra Lara Então tem muita coisa aqui Então deixa aquele like Escreve no canal Ative o sininho Valeu, falei E fui, mano I wanna see you Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Where are you now? Oh, oh, oh Where are you now? Oh, oh Oh, oh, oh